Música Vidas sombras dessas luas Saudades Que martirizam, que matam Olhai no ar Refúgio das almas são luas Verdades Que muitos nem sequer notam Não passo bem à noite Sem um vaso Não passo bem à noite Sem beber Não passo bem à noite A cantar Não passo bem à noite Sem te ver Olhai no ar Dessas longas madrugadas Fadistas À procura de um destino Olhai no ar Ele é um imenso desistado Fatalistas Fagou-se do ar Fagou-se do ar Fagou-se do ar Não passo bem à noite Sem um padre Não passo bem à noite Sem beber Não passo bem à noite Sem beber Não passo bem à noite Sem beber Sem beber Não passo bem à noite 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 Sem beber Não passo bem à noite